Salve, salve galera! Seja bem vindo ao nosso canal Criscom Games. Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma gameplay entre América Mineiro e Nautica pelo Campeonato Brasileiro Série B 2020. Obrigado nossos amigos e amigas, obrigado nossos patrocinadores. Um jogo muito interessante nessa tarde agradável de futebol. O clima nos acompanha da melhor maneira para que podamos desfrutar ao máximo o espectáculo deportivo. Um céu completamente azul, quase não sopla viento. As condições são realmente perfectas para ver um jogo de futebol. Senhoras e senhores, já estamos vivendo a festa do futebol. É realmente impressionante este estadio, te rouba o alimento. Para os que recién se suman, a pelota já está em movimento. Le ponen o corpo para moverlo. Curição? Vitor do árbitro, falta clara, tiro livre. Busca ao destino. Busca ao espelho, buscar ao compneiro. Siga avanzando ao pesar da marca. Abre, os cartão! E lateraliza o ataque. O centro foi direto ao defensor, que despeja o córner. É lógico que recurram aos centros tenendo uma presença forte no área. Mas me parece que teriam que buscar outras variantes. Coincido, Diego, coincido. Uma coisa é sobre o final do partido, quando tens que meter a pelota no área como seja. Mas as chegadas por fora não têm que terminar sempre no centro. Muito centro deste equipe, muito previsível. Gana o balão trabando abaixo. Ojo que a defesa está mal parada. O arquero toma a pelota. Muita marca, muita presión, não há ideias claras, se cuidam muito. Primeiro tempo aburridíssimo. Não estuvo mal a construção da jogada, mas faltou um pouco de velocidade, de sorpresa para abrir os espacios. Abre ao sector esquerdo. Buen passe. Não pode fazer pie. Cambio de frente, directo a um companheiro. Abre muito bem a defesa com este passe. Mete um centro. Cabeça pode ser. Gol! Azo! Magnífica definição. A pelota quedou a la deriva. Nadie la tomaba. Ele aparece para empujarla e mandarla ao fundo do arco. Magnífico, estupendo, brillante. Uma confusão imperdonável no área. Se pone de novo no jogo o balão. Está no 1 a 0. Este gol nos alivia. Agora tem que cuidar o arco próprio para não sufrir. Ele entrou no arco. Intentaram sorprender por baixo. Buen remate rasante. Justo onde os arqueros mais lhe custam. Está no 1 a 0. Amigos do futebol, se terminou a primeira parte Vamos ao descanso Vivimos, sentimos, disfrutamos Uns 45 minutos a puro futebol Más que interessantes Isto está 1 a 0 E com um final aberto, amigos do futebol Não devem estar muito conforme com esta primeira metade Pareciam temerosos, sem iniciativa Sobretudo no ataque Não me sorprenderia ver alguns cambios Já se joga, já se vive, já se sente A segunda parte do encontro Tienen 45 minutos para revertir a situação A ver que pasa então Trata de hacerla individual, pero se la sacan Lo deixaron venirse con todo Não o pensam parar? Se la saca de cima O cambio de frente Era boa a jogada Mas foi melhor o corte, muito atento La saca fuerte hacia arriba Meta o corpo Traba e gana Se queda con a pelota E siguen chocando contra o paredón Así vai ser difícil, muchachos La saca fuerte hacia arriba Traba, lucha e gana O balão La joga bem Hacia adelante Tira um passe Largo ao vazio Siguiu atento a jogada E a cortou justo a tempo Muito bem por ele O arqueiro O arqueiro A manda lejos Se la passa o arqueiro Están corriendo atrás de la pelota E é o peor que podes fazer Quando estás perdendo Necesitan tenerla mais E é o peor que não tem E é o peor que não tem E é o peor que não tem A joga profunda Aí a tem Pode vir o gol Enorme cabezazo Cabezazo Pero o erro do arco Vuelve a jogar Hacia dentro É um passe Que rompe A defensa A ver se é córner A ver se é saque de arco No, no, é córner Aí, tiro de esquina Saca, la agarrou genial E aí está Saca a pelota Bien lejos del área A ver se agora se adelantan un pouco Esta não pudo ser Pero é o caminho a seguir E se Se querem empatar O vão ter que arriesgar Um pouco mais Exato Estão mostrando Mucho coragem Buscar outro gol Para ampliar a vantage Pero en estas instâncias Del encuentro Deberían enfocarse Más En mantener a posição Aí vai o disparo Le perdonaron a vida Não se pode creer Muchachos Esta foi uma atajada Descomunal Sabia muito bem O que tinha que fazer E claro O que foi a perfeição 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 Eu veo complicado Todavia há tempo Rodo Talvez possam ter Uma chance Más No fútbol Nunca se sabe A esta altura Del partido O que foi a perfeição Se querem chegar Al empate Van ter que Poner a todos En ataque Até os defensores É o momento De arriesgar O que foi a perfeição O que foi a perfeição O que foi a perfeição As pelotas Del arquero Mira o relógio